Bom, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Ou os três ao mesmo tempo. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, seu eu, Kai. Nesse vídeo aqui eu tô na dúvida, cara, não sabia qual anime fazer. É mais um review de anime, né? Anime de temporada, temporada passada, atrasada. De inverno ainda, depois eu começo a tentar fazer algumas de verão, que acabou de acabar a de verão, só que eu tô na de inverno ainda, com alguns animes e tal. A de verão mesmo não tem tantos animes que eu quero falar. E essa de inverno eu também tô pulando um anime ou outro. Eu tava querendo fazer sobre um Dead Unlucky. Só que eu tenho um problema com um Dead Unlucky, eu não acho ele muito interessante de conversar. Ele é padrãozão, assim, não tem nada que me encaixa muito, que me agrega, né? Também acho que eu não vou falar de um Dead Unlucky. Eu também pensei em falar sobre Alna's Urst. Esse arco aqui do Shimane Illuminati Ren. Mas também é meio básico esse arco, ele não é um arco emocionante. E é Alna's Urst, em geral, também, no anime, que me empolga muito. Então, esses dois shonen, eu fiquei meio assim se eu falava ou não deles. E eu acabei, acho, escolhendo, né? Antes de começar o vídeo, eu tinha escolhido, né? Mas eu tô reenfatizando aqui. Que eu vou direto pra um outro anime chamado Yubisaki Turengren. Que tá no título, né? Obviamente tá no título, a capa tá em tudo. Então, o vídeo de hoje é Yubisaki Turengren. É esse anime fofinho. Da temporada de inverno. Gravando a tela pra vocês também, aproveitando. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Yubisaki Turengren. Turengren, né? Não sei a tradução disso. Fica uma tradução bonitinha em inglês. E aqui tava o Alna's Urst e o Undead. A Gran Crimson foi o último da lista que eu fiz em lista. E também fiz aqui o do Dungeon Mesh. É um review básico, né? Um padrão. Só pra falar um pouco da obra e tal, né? Nada sensacional. Nada bem elaborado. Nada, digamos, bem feito. Com critério. É só troca de ideia. Não vou trocar ideia sobre o que eu vi o do anime. Qual eu achei do anime e tal. Yubisaki Turengren tem uma nota alta aqui no MyNameList também, né? Mais alta do que aqui do live chart. Ele é baseado em um mangá. De mesmo nome. Ele também é chamado de... Tinha um nome bonitinho pra ele. É Suspicious, alguma coisa aqui. Ah, não. É Suspicious, errei. Sign of Afection. Um sinal de afeto. É um título bonitinho. É um sinal de afeto. Esse mangá também é bem conceituado. É um mangá lançado há alguns anos, né? Cinco anos em média. Desde julho de 2009, 2019. Tá errado. Ou seja, tem cerca de cinco anos. Pouco mais, pouco menos. E é um mangá que ainda está em andamento. Um shoujo, né? Não sei quantos volumes. Não sei quantos capítulos. Os detalhes eu não tenho abrangido aqui no MyNameList. Eu também não vou correr atrás. E tem um OVAzinho aqui, bonitinho. Curta. Um ANA, na verdade. Não um OVA, um ANA. E é só doze pequenos episódios, junto com o Blu-ray, talvez. Já finalizados. Deve ser bonitinhos e curtinhos. É até um minuto cada um. Sobre os personagens. Qual é a do OVA aqui, do ANA, na verdade. Eu não sei porque eu não vi, né? Esse OANA aqui. Nem procurei. Nem sei se tem em português. Provavelmente não. E é... Mais aquelas coisas de... De bônus, né? Pra você curtir um pouco mais a obra. Se aprofundar em alguns detalhes. E você emergir um pouco, né? Às vezes vale a pena, às vezes não, né? Acho que só ver a curtinha de minuto vale a pena. Acho que é legal você vir como um bônus pra quem comprar o Blu-ray. Alguma coisa assim. É uma história bem simples, na verdade. É uma história de romance, né? Slice of Life romance. Principalmente um romance shoujo. Com um padrão de boa qualidade, né? E tem aqui a Yuki, que é a protagonista. Que é surda, né? Então ela não tem audição. Então ela fala por sinais e leitura labial. Temos o Ouchi, que é um dos amigos de infância dela. Que é apaixonado por ela, mas é meio tsundere. E é todo meio rancoroso, energético, super protetor. E ao mesmo tempo não consegue se vincular com ela direito. E meio que dá uns perdidos querendo ficar com ela, mas acaba não ficando, né? Tem a Rin, que é a melhor amiga da Yuki. É amiga da faculdade, né? Amiga de faculdade. E por sua vez gosta de um carinha aqui, que é o... Ela gosta do Kyo-ya. Kyo-ya, o Nagi Kyo-ya. Que é um cara que trabalha num bar. Não sei se é bartender, porque não é só bar. Apesar de ter bebida. Acho que é tipo um restaurante também. E esse Kyo-ya é um dos melhores amigos do Itsuomi. Que trabalha com ele também, com o Biko, né? E o Itsuomi, ele é um... Também um cara da faculdade, né? Um cara estiloso, com cabelo pintado. Tudo é... Tipo galã, né? Aqueles caras que se vestem bem. É que no Brasil esse tipo de pessoa é chamado playboyzinho, né? E não cola muito, assim. Aqueles playboyzinhos, coach. Aquela galera classe média bonitona, tá ligado? Que eu meio que tenho um certo preconceito, talvez. Ou não curto. Deve se tomar o par de gente que se veste bem. É uma vez tudo torto. Eu sou bem... Sei lá. Pobre. Pobre no sentido negativo do termo. Mas aqui temos o Itsuomi. Que é um cara descolado, né? Veste bem e tal. Mas não é um galã em nada. O Kyo é o vestido de se melhor um pouco. E tem o Shin. O Shin, ele é um cabeleireiro. Melhor amigo do... Um dos melhores amigos do Itsuomi também. E da Ema. A Ema, por sua vez, é apaixonada pelo Itsuomi. É a melhor amiga. Um dos melhores amigas dele também. Isso que ela viu se declarando pra ele. E viu lá fora dele. E eu não sei porquê. Eu não sei porquê que ele deu fora nela. Porque ela é um baita de um par romântico interessante. O Shin, por sua vez, gosta muito dela. Mas esconde o sentimento porque sabe que ela gosta do Itsuomi. Então, um triangulinho amoroso. Aí o Kyo entra desupetando a vida do Itsuomi. Meio que sem querer, né? Numa... Outra no trem, acho. Primeiramente. Acho que era no trem. Ele pede informação pra ela. Ela não consegue dar informação direito porque ela é surda, né? Ela dá informação meio torta pra ele. Mas meio que tem um clima ali. E depois eles vão... Porque tá na mesma faculdade mesmo. Mesmo campus da faculdade. Não mesmo curso, mesma faculdade. Começa a interagir um com o outro, lenta e gradualmente. E vão desenvolvendo uma relação afetiva. Bastante agradável. Então, dos protagonistas centrais, tá todos aqui. O melhor amigo dela. Todos os centrais são esses, tá? Dessa imagem aqui. Tem alguns suportes aqui que eu nem lembrava pra que serve. E também não tá como destaque. Então, não importa. Então, o anime é mais ou menos isso. É a consolidação do afeto da... Deixa eu pegar o nome direito aqui. Da Rin. Da Rin, não. Da Rin, não. Da Rin é amiga dela. Também da Rin. Da Rin, no caso, com o Kyo-ya, né? Ela se declara pra ele e tal. Tem que meio... Uma construção de relacionamento dos dois. Mas da Yuki com o Itsuomi, né? A Yuki, ela de fato tá muito apaixonada. E o Itsuomi, ele... De algum modo, ele também fica muito vinculado. Como se fosse uma coisa um pouco paternal. Com cuidado mais de... Até estranho. Uma coisa bastante masculina. No sentido de... Não machismo, mas de proteção de território. E... Eu já fiz isso. E eu sou desse tipo também. E as mulheres ficam incomodadas, às vezes. Tem mulher que se incomoda com o homem que protege muito. Fica cuidando, né? Ou zelando demais. Elas se sentem fracas. Ou se sentem irritadas. Algumas gostam. Outras se irritam, né? Eu dei azar pra igreja que se irritam. Mas o Itsuomi é o típico cuidador. É o típico protetor. É o típico cara que tá ali pra sempre estar dando suporte, né? De todos os jeitos. De todos os métodos possíveis. Ele é um pouco egoísta, né? Mas é um egoísmo caloroso. Um egoísmo adequado, né? Ele também é impulsivo, em certo ponto. Ele é bastante emocionalmente maduro. Ele tem uma maturidade emocional muito boa. Já a Yuki, né? Yuki não dá. A Yuki, por sua vez, ela é doce, né? Ela é meiga. E ela não consegue... Ela tem dificuldade de comunicação, obviamente. Por causa da situação dela, né? Da surdez. E ela não consegue ter muita iniciativa. Ela tem pouca iniciativa. Mas ao mesmo tempo, ela tem uma sinceridade e uma espontaneidade muito patente, né? E ela também tem certa resiliência, certa coragem. Ela não é uma pessoa com baixa autoestima. Ela é uma pessoa deslocada um pouco, né? Principalmente da situação dela, né? De deficiência. Mas eles vão começando a ter um afeto um pelo outro e se aproximar. E o Itsuomi e a Yuki vão criando uma sincronia de sentimento, assim. De afeto, de amizade e também de cuidado. Esse cuidado gera, de fato, um sentimento de afeto amoroso, né? Um romance. Afeto romântico, né? E eles vão desenvolvendo isso lento e gradualmente. Com o Itsuomi sendo respeitoso. E lento e gradual, né? E a Yuki querendo. A Yuki abrindo, né? A guarda. Porque ela quer avançar. Mas ela não quer ser muito precipitada. Por dilemas ali de... Não querer ser apressada demais e tal. Ou julgada, né? Mas ela é bastante proativa. Ela não é uma pessoa passiva nesse sentido. Ela vê que tem sincronia e restribuição. Ela aceita e ela quer continuar escalando o relacionamento até efetivar-se um namoro pleno, né? E é bonito a relação deles. Vai escalando mesmo, né? Lento e gradualmente. Por toque, por contato, por afeto, por presença. Os conflitos da Yuki são conflitos mais devido a sua circunstância. Os conflitos do Itsuomi é devido a sua personalidade. Porque ele é bastante excêntrico, em certo sentido, né? Ele é um cara aventureiro. Que gosta de viajar. Gosta de interagir com a diversidade cultural. E ao mesmo tempo, ele também é meio que... Tem uma moral um tanto quanto... Não é fria. Mas tem uma dubiedade. Ele é um tanto egoísta, num sentido estranho da palavra. Não é um egoísmo de maldade. É um egoísmo de... De autonomia, né? Ele é muito autônomo. Ele é muito livre. E a liberdade dele ofende os outros. Tanto que ofende o amigo dele. Mas não tanto o amigo, mas mais a garota que gosta dele. A liberdade dele ofende muito a Emma, né? Esse menino... Esse homem despojado, assim, né? Independente, maduro. Autoconsciente, né? Suas emoções e suas vontades. E ao mesmo tempo, muito doce também. Muito gente boa. E é um shoujo agradabilíssimo, assim. No traço, né? Vocês podem ver. O traço é magnífico. O mangá também tem um traço muito bonito. E a direção também é muito boa. A trilha sonora é adequada, né? Toda a sonoplastia do anime é muito boa. No sentido de presença de momentos onde tem que ter... A trilha sonora auxiliando, né? No engajamento da fruição com a obra, né? Mas o enfoque principal é o relacionamento, né? O arco de relacionamento deles, dos protagonistas. E as circunstâncias básicas do dia a dia. E os dramas básicos com os amigos, os conflitos pontuais. Como todo bom, anime mais de atritos humanos, por assim dizer. Interações humanas em geral, né? Interações de afeto, principalmente humanas. Que é o típico Shoujo Slice of Life, por assim dizer. Então esse anime é bem centrado, bem adequado. Ele é um pouco, é... Ele não é tão seco. Ele é um anime mais, como posso dizer, com uma identidade típica de... Como posso dizer? Uma narrativa bastante calorosa pra quem é otaku, por assim dizer. Pra quem é do nicho, né? É que eu tô dizendo isso por um motivo. É que eu tô vendo um anime, que eu vi o primeiro episódio dele. Nessa temporada aqui, olha, achei um anime muito neutro, cara. Ele te dá a oportunidade de ver o anime como se fosse um filme ou como um livro. A narrativa de animes, em geral, da indústria da animação. Ela tem uma identidade de atmosfera muito impactante. E direciona muito o gênero. No caso, o Shoujo Romance tem um direcionamento muito de... De pressão mesmo, atmosfera. Ou como as coisas se engatam. Como as coisas se desenvolvem. Esse anime que eu vi dessa temporada, ele é um anime que não tem isso. Eu achei interessantíssimo, porque ele é um anime neutro. E você que vai interpretando. E você que cria o próprio clima do negócio. Porque ele é uma coisa mais madura. No sentido de roteiro. Um roteiro sóbrio. Um roteiro não cheio de clichês. Já Yubisaki Rennen, ele é clichê. Ele tem todo o ABC, a construção de arcos Shoujo. Ele é um Shoujo típico. Então ele não flerta com o Josei. Quando pega um Josei menos dramático, menos Shoujo. É mais sóbrio. É mais mundano. No sentido mundano, no sentido positivo. No sentido de... Não é a linguagem. Não é a linguagem do anime Shoujo. É uma linguagem mais... De contar história. E não contar história com viés específico, sentimental e de ângulo. Que é o ângulo Shoujo. Então esse, no caso, Yubisaki Tu Rennen. Esse ângulo é predominante e é forte. E é bonito. O ângulo é agradável. Ele desenvolve bem as interações. Esses olhares impactantes. Esse flerte. Esse sentimento à flor da pele. A satisfação de companhia. A satisfação de proximidade. Os personagens, por sua vez, vão elaborando. Vão amadurecendo. Eu gosto mais desse anime aqui de romance. O Boku no Kokoro. No Yabai Yutsu. Porque ele é um anime... Uma intensidade que eu respeito mais. Eu não sei qual a nota maior de uma anime list. Fiquei curioso. 4... E você tá com... 24. Então ele também é considerado mais, digamos... Impetuoso. Ou amplo. No sentido nota. Pelos próprios consumidores otakus. Que nem eu, né? E eu gosto mais, sim... Do Boku no Kokoro. Como a apresentação de um casal. E de... Um melodrama de humor também. Desenvolvido junto ao cenário, né? Caramba, eu deixei só... É, cara. Não é pra deixar só ele. É pra deixar o Yubisaki lá. Aí... No caso do Yubisaki, ele é mais padrão. Né? Ele é mais ABC. No sentido mais clássico de Shoujo, né? Mas ele não tem mistério. Não tem aventura. Ele é só o dia a dia desenvolvendo uma relação mesmo, né? E a pegada do conflito da protagonista, que é a Yuki, né? Por causa da audição e tal. É, logicamente, inevitável, né? Tanto é que o Yutsuomi... O Yutsuomi, ele vai aprendendo a linguagem de sinais. Ele é muito elegante e boa. Ele vai lá desenvolvendo a comunicação. Porque ele, de fato, se apaixona. Ele desenvolve toda a metodologia de comunicação com a Yuki. Tem também o amigo dela ali, que gosta dela, que é o Osh. Que é interessante também como ele vai desenvolvendo a linguagem de sinais, né? Que ele aprende também por causa da mesma motivação. Só que ele é uma pessoa muito diferente do Yutsuomi, né? O Yutsuomi é muito mais íntegro, né? No sentido de auto... Auto-identidade, auto-consciência. Já o amigo da Yuki é um cara bastante... Confuso, é... Indeciso, entre outras coisas. O que faz ele perder ela também, né? Porque ele poderia tentar ter tido um relacionamento com ela, mas ele nunca se declarou. Nem nada, porque ele simplesmente não tem a capacidade emocional para fazer isso. Já o Yutsuomi tem, né? E é isso. Vai desenvolvendo essa amplitude de cenário, né? Principalmente vinculado ali às dificuldades da Yuki. E ao mesmo tempo com a beleza que é a relação de uma pessoa que interage afetivamente sem a voz, né? Ela, no caso, e o próprio Yutsuomi também. E vai desenvolvendo um relacionamento muito maduro. Eu não tinha visto em nenhum outro anime. Com tanta competência. Tem aquele outro anime também que tem o filme, né? Que é a menina também é surda, mas não é um relacionamento afetivo impetuoso, né? Bem consolidado. Aqui não, aqui é relacionamento mesmo, né? Então é muito mais... Bem elaborado, mais exigente. É mais exigente o anime. E é bom, é muito bom. Então a pegada ali da falta de edição é bem utilizada, constantemente utilizada. Como parte do plot, inevitavelmente, né? E o Shin, por sua vez, tentando ficar com a Ema, dá muita treta, né? Porque a Ema... Ela não aceita o afeto dele inicialmente. Ela vê ele como amigo, né? E eu não sei o que aconteceu com o relacionamento dos dois. Ou de amizade, ou de afeto. Porque eu esqueci. Do anime eu esqueci. Mas vai ter, logicamente, uma segunda temporada em algum momento, né? E essa segunda temporada vai resolver mais a relação dos dois. Por sua vez, a Arin e o Kyo-ya também estão bem engajados já. Já estão direcionando, né? É uma coisa mais sólida também. Um relacionamento que não tem muito erro. Eles vão amadurecendo juntos. Enquanto o Itsumi e a Yuki também vão amadurecendo juntos. Eu não sei pra onde vai esse mangá. E não é um mangá que deveria ser muito longo, né? Porque... Não faz muito sentido, né? Ele pode contar a história ali do afeto, depois da faculdade e tal. Mas eu não vejo muito conflito nele. Pode ser que ele desenvolva algum tipo de conflito posteriormente, né? Mas inicialmente eu não vi muito conflito. Mas tudo a jogada de câmera, como a própria direção usa todos os elementos necessários para a comunicação entre eles. E os closes, né? É bom. É muito bom esse anime, tá? Então é um anime bastante acima da média, no sentido do shoujo. Mas não é tão bom quanto o outro. Boku no Kokoro, como eu falei, eu pelo menos não acho. Mas de todo modo, recomendo. Eu recomendo fortemente pra quem gosta do gênero e pra quem gosta de animes bons. Entretanto, como eu tô dizendo, ele é um anime que segue uma fórmula. E esse anime dessa temporada que eu vi agora, ele não segue essa fórmula. Eu fiquei muito feliz por isso. Porque eu gostei de ver um anime que não tenha fórmula na atmosfera e na linguagem, no roteiro em si. Né? Pra mim é bastante diferente. Né? Eu gosto de coisa diferente. Então é isso, pessoas. Esse foi o review do Yubi Kitorenen, né? O nome é esse mesmo? Yubi Saki, Yubi Saki. Yubi Saki Kitorenen. Obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa aí. Review minha boca aí de conversa e prosa aleatória. E até a próxima, galera. Se tiver aí outro review de anime de inverno também. Porque tem coisa pra fazer lá ainda. E eu não sei quando eu vou terminar. Mas não tô com pressa também. Então tamo aí. Até a próxima, galera. E falou-se.